Minha vida ali Minha vida ali Está muito difícil Mas a solução Que a imigrata vai sofrer Minha vida ali Minha vida ali Minha vida ali Está muito difícil Vá no Senhor Jesus Cristo Anja-me trabalho E um querer ficar Minha cabeça É passaporte E os documentos é Enxado a martero Mãe aos dois brós Que eu se pinxão Pambai Fiz que eu te a criar Naninho sem pai E os documentos é Enxado a martero Mãe aos dois brós Que eu se pinxão Pambai Fiz que eu te a criar Naninho sem pai Minha pai escreveu Tamba tratou Tinha espapelada Mãe aos dois brós Que eu se pinxão Fiz que eu te a criar Mãe a coração, já flaco, mas não, caminho de pai Mas também que a poder, ficar ali, riva para vós Sempre te expia a trabalho, um bloco de casa que é para morar Arranja a trabalho que é para ganhar, aquele pão de cada dia Pouco lhe entendes eu, o futuro lá fora é fantasia Pouco lhe entendes eu, o futuro lá fora é fantasia Pouco lhe entendes eu, o futuro lá fora é fantasia Pouco lhe entendes eu, o futuro lá fora é fantasia Pouco lhe entendes eu, o futuro lá fora é fantasia Legenda Adriana Zanotto